Fala pessoal, beleza? Tô aqui na Piratas de Aquário com o Rodrigo. E aí, Rodrigo. Salve, salve, galera. Maravilha, cara. No vídeo anterior, montamos um aquário, fui junto com você lá em Campinas. Foi muito legal, cara. Foi legal, foi legal. Muito bacana. E o pessoal, cara, gostou. E esse aquário tá virando realmente o aquário padrão aqui da Piratas. O aquário padrão, esse que a gente vai mostrar agora. O cliente tinha um espaço um pouco diferente, a gente fez uma adequação. Normalmente a gente faz 55, 55, 50. Certo. Aí ele quis fazer 60, 50 por 50. Olha aí, meu. Então tirou o 5 da profundidade e colocou no comprimento aí. Mas ficou bem legal. A cor do móvel também é branco. Lembrando que a gente faz diversas medidas. Esse é o que a gente mais vende. É fato, porque cabe em qualquer lugar. O pessoal caiu no gosto da galera. Então, assim, a gente vende muito. Mas fazemos de qualquer medida. Menor, maior, de qualquer... O seu desejo, realizamos. Sensacional. Antes da gente mostrar o aquário em detalhes, eu vou fazer duas perguntas. Em média, quanto tempo leva para o aquário desse ficar pronto? Então, o problema é mais a marcenaria. Então, assim, é o que demora um pouco mais aí. Mas em torno aí, estourando aí uns 20 dias corridos. De 20 a 25 dias aí. Legal. E dependendo da situação, vocês fazem a montagem na casa do cliente. Porque eu já fui com vocês. Isso também é um fato. É, a gente monta já. Na verdade, esse aqui a gente vai mostrar. Diferente do que a gente fez em Campinas. Esse aqui, como vai eu e a minha equipe, a gente já vai com ele todo montado, todo conectado. Vou mostrar para vocês. A gente só vai tirar do carrinho e colocar no lugar e encher. Legal. E ligar na tomada. É a única coisa. Uma hora, está tudo pronto. Menos. Menos. É só jogar rocha. Eles vão colocar o substrato. Colocar a rocha, que também já está feita. E colocar água. Legal, cara. A gente vai falar de valores também nesse vídeo. Mas são muitas situações diferentes, né? Os valores, ele varia muito. Porque o que acontece? Ah, eu não quero essa luminária. Eu quero a outra luminária. Então, assim, hoje a gente trabalha com a da Aqua Lumination. Com o suporte, ela sai mais ou menos uns 3.500 reais. Então, ah, eu não quero com essa luminária. Pô, agora... Você tem outras opções. Uma opção bem mais em conta. Vamos colocar, a gente vai colocar uma de mil reais. Ou seja, já diminuiu 2.500 reais. O Marikari, que também é uma excelente luminária. Exatamente. Também tem opções aqui, cara. Isso mesmo. Legal, cara. Vamos apresentar esse aquário. Vamos embora. Na configuração que ele está hoje aqui. Acho que ele está o top do top do top, né? Está o top. É o top. Então, vamos acompanhar. Vamos embora. Rodrigão, vamos lá, cara. 60. 60. 50. 50 por 50. Por 50. Olha só que legal. 10 milímetros. Isso, cara. Por isso que ele não tem trava, né? Exatamente. Lapidado. Tá. O sistema aqui de retorno. Com direcionador de fluxo. Legal. Lockline. Exatamente. Temos aqui, ó. Um ladrão. Sistema de ladrão. Que eu pedi para fazer. O que acontece? Ele é bem aqui nessa lateral. Legal, meu. Para não fazer aquele barulhinho chato aqui. Então, ele vem tudo por aqui. Ele sobe aqui na lateral. Boa. Vamos explicar para o pessoal, para quem não sabe, para que funciona o ladrão no aquário. Para mim, na minha opinião, é essencial. Na verdade, assim, ele tem básico de segurança. Ele tem básico. Porque o que acontece? Para aqui, a água cai. Cura pelo cesto vidro, tá? Certo. O que acontece? Se a água cair daqui até aqui, vai fazer barulho. Para não ter esse barulho, um monte de borbulha embaixo do santo. Porque é natural. É uma cachoeira. Exatamente. A gente controla com o registro que está lá embaixo. E deixa o nível da água bem aqui em cima. Então, o barulho fica zero. Zero. Tá. A gente já mostrou no outro vídeo, na montagem de Campinas também, que fica zero de barulho. Verdade. E aí, acontece o seguinte. Qualquer coisa que entre a mais no sistema, ele vai obstruir a passagem. Automaticamente, ele vai transbordar o aquário. Verdade. Vai entupir ali. Exatamente. Tendo o sistema de ladrão, isso não acontece. É totalmente seguro. Então, sem você ter um sistema de ladrão, você não consegue fazer essa regulagem. Exatamente. Você até consegue, mas com certeza... Um risco. Um dia você vai ser permeado. Exatamente, cara. Ou vai ter que deixar totalmente aberto. E aí, você vai ter barulho inevitável. Barulho e espirra muita água no santo, umedecendo toda a parte elétrica. Então, não é o recomendado, tá? Muito bacana, cara. E aqui embaixo, a gente consegue ver bem essas três descidas. Na verdade, duas descidas e uma subida. O da esquerda é a caída. Que é esse cara aqui. O do meio é o retorno. Certo. E o da direita é o ladrão. Boa. E vamos ver o resultado aqui dentro agora, como é que fica. Ó, como sempre, tá vendo? A gente faz com essas curvas longas. Por que essa curva longa? Pra a bomba não ter perda de capacidade. Então, assim, quanto mais curva tiver, menos ela vai mandar água pra cima. Se você coloca essas curvas longas, dá diferença. Não adianta falar, ah, isso aí não influencia nada. Influencia sim. Já fizemos os testes, influencia muito. Então, por isso que a gente coloca esse sistema. E o padrão nosso, a abraçadeira de inox. Vamos falar sobre isso, porque no vídeo anterior algumas pessoas falaram, é isso em ferruja? Não em ferruja. Mas é inox. É inox. Cara, se uma abraçadeira custa R$3,00, essa daqui custa R$40,00. Exatamente. É muito cara. Ó, a mangueira é outra coisa que a gente utiliza. Ela é uma mangueira siliconada trançada. Aham. Por que que a gente utiliza isso aí? Pra gerar menos vibração possível. E automaticamente menos barulho. Tá, e longa duração também. Essa mangueira esquece. Assim, o custo de você colocar isso é, se eu não me engano, acho que é um custo a mais de quase R$80,00. Entendi. Mas por que que a gente coloca? Porque a gente preza a qualidade e pra não fazer aquela vibração chata que fica um... Com essa mangueira não acontece. Legal. Esse é um momento muito importante da montagem, porque ninguém monta um aquário pra desmontar daqui 2, 3 meses. Exatamente. Tudo tem que ser pensado a longo prazo, cara. Isso. Aí aqui, você está vendo aqui, ó. Olha esse outro detalhe aqui também. Aqui a caída tem o registro, ó. O registro a gente utiliza da marca Tigre. Tá. Por que? Ele é muito mais leve. Mais molinha. Então é muito mais fácil regular. É pra fazer os ajustes. Exatamente. Legal. Aí tem aquele sistema, esse aqui é o sistema de ladrão. O ladrão desce aqui. Por que que a gente usa ele um pouco mais acima? Porque o nível da água, ela vai ficar aqui. Pra você ver quando tá caindo a água do ladrão. Identificar. Porque não é legal cair a água do ladrão. Você tem que sempre ficar sem nada. Tá. Começou a cair algumas gotinhas. Dá uma liberada aqui. Dá uma liberada e depois você regula. Porque acumula alguma coisinha aqui. Então essa é a função de ter um pouco mais em cima, tá? Legal. Lembrando que também aqui esses acessórios você consegue fazer manutenção neles, né? Exatamente. É tudo rosqueado, né? Não é aquele mais barato. Então assim, a gente não visa o preço aqui. A gente visa a qualidade. Boa. Porque tem os registros que ele não tem essa união aqui. Então assim, ele é muito mais barato. Sim. Esse é bem mais caro. Com certeza. Só que esse você consegue fazer uma manutenção. Ah, deu um problema aqui na peça, você consegue trocar. Legal. Então assim, esse aquário a gente visa qualidade. O Samp, ó, laminado. É, meu. Então assim. É pra tora mesmo. Padrão piratas. Então assim, aqui a gente não economiza na qualidade. Legal, meu. Tô vendo aqui o Aqua Excel virou padrão também na Piratas. O Aqua Excel virou padrão. Então estão, já chegaram as bombas aí da Aqua Excel. A gente tá em negociação com o pessoal lá. Bom, ó. Provavelmente, é, pros próximos aí, que eles vão lançar na feira lá as bombas. Certo. Então só vão estar disponíveis. Após a Reef Day. Após a Reef Day. Então assim, é, vamos, a gente provavelmente vai colocar aí. Vamos, vamos analisar essa bomba direitinho. Mas o skimmer é sensacional, ó. Já tá até aqui, ó. Não, sim, é top. O anti, o, 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 o antitransbordo, tá vendo, ó. Já tá. Evitador de cabeça. Evitador de cabeça. Tô vendo também que tá com termostato bem interessante aí, cara. O termostato aqui, normalmente a gente trabalha com outra marca, mas tá em falta. Uhum. A gente colocou o da City aí. Que é um baita termostato. Que é um baita termostato também. Uma regulagem perfeita. Então assim, qualidade também. Ou seja, a gente não tirou um equipamento bom pra colocar um tranqueira. Não, com certeza. Isso aqui é top pra caramba, meu. É só coisa boa aqui. Sensacional, cara. Tô vendo também que a parte elétrica segue aqui tudo identificado, etiquetado. E sobrando tomada. Exatamente. Então aqui, a montagem é bem clean. Estamos colocando aqui uma dosadora da Camoer. Uhum. Então a gente vai, provavelmente, eu não vou deixar ela em cima, porque a umidade tende a dar uma subida. Então ela fica por aqui mesmo. Provavelmente a gente vai usar ela aqui, ou depois coloque na porta. A gente vai ver o que vai fazer ainda. Legal. Mas aqui é a montagem bem clean. Sem firula nenhuma, sem aquelas coisas de professor pardal. O básico. O básico e bem feito. O básico e bem feito. Legal. Simples, bem executado. Tô vendo que tem uma entrada aqui nesse móvel aqui, justamente pra de repente colocar um cooler, pra fazer a refrigeração do aquário. Exatamente. E também circular aqui dentro desse santo. Isso, a gente costuma deixar essa parte aberta aí. Não é economia, não é economia de material. Isso a gente faz justamente pra ter respiração aqui embaixo. Pra nada ficar úmido. Então assim, tudo é pensado. Um móvel, você vê que é 100% formicado. Não tem uma parte, até no corte aqui. Um móvel que vai durar pra vida toda. Exatamente. Ele é vedado também. A gente tem uma vedação de tudo formicado e vedado. Então assim, nada passa despercebido aqui, ó. Sensacional, cara. Tá aí, meu. Um padrão pra ser seguido aí. Quer montar um aquário de extrema qualidade. Chama a gente. Chama piratas ou pega as ideias aí. Jogou no ar, filhão. Não, pode ir. Pode pegar aí. Sensacional, Rodrigo. É isso aí, meu. É isso aí. É isso aí. Vocês estão falando de fazer a entrega agora? Esse aqui a gente vai entregar hoje. Já tá com o layout. Ah, outra coisa. Já sai com o substrato lavado da loja e seco. E seco. Então não é só o aquário. Vai muito além. Então já tá o layout pronto, que é da Marco Rocks também. Então a gente... Pacote completo. Pacote completo. E depois todo o trabalho de acompanhar o aquarista. Exato. Eu vejo vocês ali sempre fazendo isso. A gente dá todo o suporte. É, isso é legal. Então se montou o aquário pra gente, o suporte é grátis. Então assim, a gente dá o suporte, a gente não abandona. Verdade. Desde que siga o que a gente recomenda. Então assim, seguir o que a gente recomenda. E assim, esse aquário, ele não dá trabalho. Porque o que acontece? Você tá com uma luminária boa. Você tá com um skimmer bom. Verdade. Você tá com um termostato bom. Você já tem aqui uma boa circulação. Exatamente. Tá com uma boa circulação. O substrato é novo. Galera, novo. O substrato que ficou mais de 8, 10 anos aí, joga fora. Porque ele encapsula o fosfato. Não tem... Milagre que aconteça que suma o fosfato. Então assim, substrato novo, rocha da Marco Rocks, tudo novinho. Não dá... Esse aquário não dá pau. Que maravilha. É isso aí. Tá aqui o contato na tela. Mais uma entrega. Chama que a gente monta na sua casa. Pelo menos um por mês tá saindo isso aqui, com certeza, né? Mais, mais. Mais, né? Eu tô sempre vendo. Tem outro ali já. É isso aí? É isso aí. Parabéns, cara. Tamo junto.